EXPECTRAL PATROL E um, dois, três, vai EXPELIARVO Eu vou me arrepender desses vídeos onde eu vou... E hoje temos uma receita que é mágica, é mais do que mágica Hoje a gente vai pro mundo do Harry Potter e vamos fazer a cerveja amanteigada Gostaram da ideia? Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo Deixe seu like pra mim e coloque um comentário que eu quero saber o que você tá achando Desse canal que é seu, que é meu, que é nosso E bora... Cozinhar Mas antes da gente continuar com a nossa mágica, todos os ingredientes estarão aqui embaixo na descrição Então não precisa ficar anotando, depois é só você olhar aqui embaixo E bora, chegue pertinho pra gente começar a nossa receita E bom, pra começar a nossa receita a gente vai colocar meia xícara de açúcar mascavo, tá galera? Tem que ser o mascavo porque ele tem um gosto muito particular, muito específico Junto com o açúcar a gente vai colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de água Vamos ligar o nosso fogo E a gente não vai mexer, tá galera? Não mexam com nada Deixa ele aqui paradinho porque senão ele vai açucarar Deixa ele aí parado quando estiver no ponto certo, borbulhando Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto que a gente vai desligar o nosso fogo E bom, quando já estiver borbulhando por inteiro assim, ó, vocês podem desligar o fogo E agora, pra dar a característica deste caramelo, a gente vai jogar aqui, ó A receita original vai cinco colheres de manteiga, tá galera? Mas eu vou alterar um pouquinho a receita porque eu acho que fica um pouquinho enjoativo Vou colocar três colheres, tá? Mas se você quiser seguir a receita original, são cinco colheres de manteiga Bom, galerinha, eu liguei o fogo de novo porque como a manteiga estava gelada e o açúcar estava quente Estava um pouquinho difícil dos dois se misturarem Se precisar, vocês liguem o fogo de novo aí pra poder homogenizar os dois Agora, aqui junto com o nosso caramelo, a gente vai jogar também meio limão, tá? Suco de meio limão Bom, galera, lá fora eles costumam usar um refrigerante de baunilha Aqui a gente não tem, eu tenho uma colher bem cheia de café, de essência de baunilha Depois eu coloquei só mais um tiquinho na colher, bem pouquinho Então uma colher e mais um pouquinho E vamos acrescentar também aqui, ó Pode ser tanto nata ou creme de leite fresco, tá? A gente vai acrescentar aqui um quarto de xícara Então bora montar a nossa bebida A gente tem aqui, ó, caramelo prontinho, já esperei esfriar A gente tem aqui, ó, água com gás gelada, tá galera? Pra ficar mais gostosa a nossa bebida E aqui tem um copo Então bora, vamos montar, vou mostrar pra vocês também de pertinho E bom, galera, a proporção é Duas colheres de sopa de caramelo Pra cada 150 ml de água com gás Galerinha, seguinte Fui editar o vídeo e percebi que eu não tinha comentado no vídeo Tinha desligado o vídeo antes do meu comentário De que eu não curti 100% a bebida Tenho que ser sincera que vocês não vão mentir Mas eu acho que eu não curti tanto por conta da água com gás Que eu acho que essa é a receita original Só que até o pessoal começou a inventar umas outras coisas Pra deixar ela um pouco mais gostosa Eu vi muita gente colocando sorvete Então testem aí Tentem com sorvete também Ou então também Vi muita gente colocando sidra Dá pra fazer uns testes Eu vou fazer novos testes E quem sabe eu não faço um novo vídeo Mas a original é essa Eu acho que isso é muito de gosto Eu não curti tanto, mas pode ser que você curta E se você é fã de Harry Potter Tenta fazer, cara Tenta fazer e vai modificando Vai usando aí a imaginação Pra melhorar essa bebida Vamos ficando por aqui Falou É nóis Ok Woo